Caiu a... Ai, eu gosto muito Ando gingando, uns braço pra trás Igual gorila, atrás do ganho Um dia tanto faz Ninguém cochila Ando gingando, uns braço pra trás Igual gorila, atrás do ganho Um dia tanto faz Ninguém cochila Black dread é o cabelo traçado Platinado, negro é ver fumado Ela ama seu lanço disfarçado Sempre, 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 sempre traçado Yeah, yeah, cheio de mar Cheio, cheio, cheio de mar Yeah, yeah, vale nada Caraca, não vale nada Ando gingando, uns braço pra trás Falo, cheio de cheira Olha racista na minha cama É, é sua filha Da minha pele, roupa e cabelo Lembro que você ria Não adivinha quem quer ser preso Uh, um pouco ironia Yeah, yeah Autoestima em alta Não dá da brava Parte o baile bem bonito Parte o baile bem bonito As ruas ouve essa no talo Lança balança no embalo Gramas no bolso, Gramas no pescoço Brilhando em sobre os calos Nós afronta com sorriso no rosto Que nelas causa desejo Trás de volta o orgulho roubado Olho no espelho e amo o que eu vejo Bato no, bato no peito Terror dos racistas eu bato no peito Bato no, bato no peito Fogo nos racistas eu bato, eu bato Ando gingando, uns braço pra trás Igual gorila Atrás do gang, um dia tanto faz Ninguém conchela Ando gingando, uns braço pra trás Igual gorila Atrás do gang, um dia tanto faz Ninguém conchela Black Dread é o cabelo trançado Platinado, o nego é perfumado Ela ama seu lanço disfarçado Sempre, 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 sempre trajado Yeah, yeah, cheio de mar Cheio, cheio, cheio de mar Yeah, yeah, vale nada Caraca, não vale nada Ando gingando